A peruca mais colada vence Batalha da aldeia, batalha da aldeia Aonde que nós tá? Batalha da aldeia Aonde que nós tá? Batalha da aldeia Uma noite, né? Descola das aldeia igual assim ó Dos, dois, um Então, solto certo, rap endlich раз Você pediu ódio da Patel Pra aqui ganhar, você precisa de muito mais Olha que engraçado, atingista com amor Como o MC é um ótimo apresentador Tá entendendo o que eu tô fazendo? Desenvolvendo Pra tudo que aqui eu tô exerceiro Você não entendeu A rima que revivora O seu tempo já passou Sua rima nunca foi da hora Nunca foi da hora Eu puxo uma cordinha Parece um ventreiro E você se acha fodinha Aê Eu te falo, menininha Isso aqui é peruca raiz Isso aqui é peruca modinha 3, 2, 1 Então eu entendi Calma lá, tem mais uma Se estribui É tudo que matura Por favor, esse batalho Chega nosso Então tá bom Pra você ver que o Cristine já passou A remédio de hoje E o seu tempo já passou Mas olha que engraçado Aqui você é prepotente Eu uso pura estética Até por novis Múltiplos diferentes 3, 2, 1 Agora eu faço Será que a rima é muito interessante Sabe o que vai mais favorito? O que vai mais favorito? O que vai mais favorito? Mas respeito Agora você vai Daquitando um pouco de respeito Então tá bom Sabe que aqui é o mal do seu fim No que você vai foi Implante Tipo o dinheiro Cica de mim Sabe o porquê? Eu vou te explicar No fim eu vou fazer dinheiro Aqui seu impante vai retocar Halloween É festinha de aromba O meu impante é do Instagram Lá com o arroba Tô patrocínio Barulho para o primeiro round Barulho para o primeiro round Barulho para a rima de João Tão Barulho para a rima de Bob 13 É isso, mais zero Bob E aí Aqui Baixa um pouquinho os maikens No meu som Yeah 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 É aquela opção que eles têm Só duas Só duas Ele vem Opção Eles vão escolher Vai morrer Vai morrer ou vai matéu Só tem duas opções Pra você escolher Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem vem Oh 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 Viva 3 2 1 Viva Cada boca parceira Aqui você é patética Você já é bonita assim mesmo Que só mora esse bagulho por causa de estética Mano, você nem precisa disso Eu sei Minha Mas eu te respeito Você só precisa mesmo Porque eu sei que você gosta de ter autoestima Ah Eu tô passando a visão O bagulho aqui é o seguinte Racionais 6 e 3 e 20 Oh Isso aqui é rio de pia Maloqueira de SP Só pra vocês verem Ah, tá aqui Ah, tudo né? Então tá bom, vou me fuder Pra você ver E agora é só o seu caminho Sabe como aumentar uma estima Me apresentar não passando um carrinho Ah, entenderam? Não tá vendo? Você entende que a rima é eclética Você não entendeu? Porque eu rimo bem independente da estética Pra casar Prendo o que eu faço Então eu sou verdadeiro Porque no fim Isso aqui é uma questão De fazer rap o dia inteiro Só tem que afastar essas coisas Olha que engraçado Agora vai se fuder Você falou que eu sou bonito Da pena que eu não posso dizer isso de você Chegando a rininha Pode ir pra que é sossegado Depois que fiquei famoso Fiquei bonitinho, arrumado Saca só A gente conserta Só pra você ver Que só rima no cano Essa porra vai ser escrita Então eu entendi Você se fuda Eu tô te matando Com dizes informações Sua mãe te consolando Eu não entendi Sabe que eu não me assemelho O pop foi se arrumado O camarim quebrou o espelho Nunca Você fala que é esquecido Nunca vai me consolar Ela vai falar Filho, você é o mais bonito Não é assim Você sabe, minha parceira Ela não tem nada bem de proibir Agora eu Pode ir que eu vou te destruir Aqui no frio Então tá bom Sabe que eu tenho um dom Faço de coração Tenho esse duízo de altura Não tem como você derrubar Quem já está no chão Mas tem dedo Nunca te secando E aquilo eu sigo na fé Então você vê que a gatinha Que não pode derrubar Que gata cai de pé Por a espéia do fã Cacarrar Esquete, terceiro, terceiro, terceiro Tem nem que falar Para o ímpar Para o ímpar Vamos cá Aqui, vai Família Aí, terceiro round na casa Certo Vamos aqui Vamos aqui Vai, para você Para você Por favor, certo Eu vou me gerar o caralho E a direita que eu respeito Essa defa na rolande A favela chora o quê? Sague Vai ser da tiro que separa O milidade, o milidade E a favela chora o quê? Sague E vem no ou Oh, 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 oh Ah, ah, vamos assim Tá vendo que eu pego esse vizinho Nessa viagem Só assim de marteiro Que vai poder passar mensagem Cê tá entendendo Aqui nem é novo Só de carteiro Porque você não é o hip Hip-hop Eu sou o hip-hop O quê? Você tá tirando tijão Ele tem tudo pra você O seu cozinho na mão É o seu dinheiro dentro do meio, meu parceiro, não é? Só pra você ver que eu vou falar de ninguém Então eu me entendi sempre, mas se fuder já faz isso Eu acabei quem toma soco, é você Você não vai entendendo? Eu tô te explicando Essa decorada na sua bolsa tava pesando Nossa, isso aqui não conheceu Isso aqui é o que, parceiro? Tô te conduzendo? Isso aqui é rirrosa, brisada e puro Então eu entendi se acebeia Gord de cotovelo e você tá falando por ele Você tá entendendo? Agora vai entender Porque eu falo minha ideia e nunca falo de você Eu sou sujeito homem, tudo bem nada mesmo Tipo John Jones, né? Jamais você é agressor, mas no freestyle é palavra reta Que aqui é um soco Então tá bom, eu tô além É John Jones, aprendi com o Johnny que se derrima bem Você tá entendendo? Aqui eu vou te explicar Senta aqui, vai ter um batalho e hoje eu vou te ensinar De novo, e eu não vou desmerecer Eu bati no bingão, eu lixar os uniformes E o que eu faço com você? Você não pode em uma, então aí, parceirinha Menos, assuma Faz barulho pro terceiro round Foi fraco, foi fraco, foi fraco, foi fraco De novo, foi fraco Faz barulho pro terceiro round Porque começou, certo? Eu quero barulho e respeito pra cima De Ju Altão Barulho e respeito pra cima de Bob 13 Ju Altão Bob 13 Fichou? Tá, tá, tá É? Pode ir Vamos que vamos, vamos que vamos Ô família, rapaziada do fundo Vamos participar também Ô, pode agular, hein, rapaziada Por favor, Gerardo Por favor, também Rapaziada, esse aí também, camaradinho Ó, vamos lá, moitão Levanta a mão, vem com tiras umas de Bob 13 Tô de olho Ó, ó, no Vizu Ó, ó, vou aqui em cima aqui, vai Ó Ó, baixou, baixou Pode baixar, pode baixar Mão pro alto pra quem curtiu a rima da Ju Altão Tá Mano, vai tá olhando, relaxa, cachorro Relaxa, cachorro, fica suave Aí, parceiro, mas você é MC, mano, infelizmente Você tá na cara, cara, você tá em MC hoje, irmão Vamo tá com nós, tio Vamo tá com nós Aí, ó, segurar aqui, ó Mão e barulho, mão e barulho, mão e barulho Não, mão e barulho, certo? Mão e barulho, ó, volta pra um só Pra um só, certo? Um só Mão e barulho Pra dois, hein Mão e barulho, quem vai te fazer mais de Ju Altão Baixou Mão e barulho para Bob 13 Bob 13 tá no mais prático É, isso Família, palmas aí pra Ju Altão Que morreu muito Lindo pra caralho Valeu, Ju De um De um a dez Um a dez, pai Mão e barulho Tchau Mão e barulho